Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa eu fechar aqui para vocês não verem a bagunça do closet. Gente, eu não estou nem acreditando que meu marido comprou dois testes, gente, para saber que eu estou buchuda, eu estou tão nervosa, acabei de chegar do trabalho agora. Gente do céu, é difícil, porque eu queria sim ter um outro filho, claro, com meu marido, mas é uma decisão muito séria, né? Já tem o Michel Grande, começar tudo de novo, mas vamos ver o que vai falar isso daqui, gente. Ai gente, vocês querem me ver tanto buchuda, olha o que acontece, as vibrações de vocês são tão fortes que aconteceu isso, será? Vamos ver. Meu Deus, meu marido tomou banho, ó, cheio de sabão ali. Ai gente, eu vou fazer o teste junto com vocês. Bom, se eu tiver responsabilidade, é toda minha, do meu marido. Porque Deus, ele dá o livre, a livre escolha, para escolher o que você quer da sua vida. Então, vamos ver o que vai dizer esse teste, seja o que for. Eu só vou dar graças a Deus, seja o que for. Agora é 6 horas da tarde, gente. O teste é fazer cedo, né? De manhã. Eu vou fazer um agora e um amanhã cedo. Esse é o filha do... Você pode fazer um xixi aqui, ou você pode colocar no platinho, ele tem dois. Eu vou fazer e já mostro para vocês, tá bom? Eu já fiz, gente. Agora é só esperar. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o resultado já tá aqui. Eu vou lá falar pro meu marido. Acabei de tomar banho. O resultado tá aqui. Gente do céu. Eu não estou grávida, tá bom? Jenniferzinha aqui não tá buchuda. Certo? Então, eu vou agora lá trolar meu marido. Porque ele tá muito nervoso. Vou falar com ele que eu tô grávida sim. Vamos lá comigo. Ele tá fazendo um jantar. Tá. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer. Você? Posível. Bebil. Um, plus. Bebil. Please. Eita, vai. Follow me. Tell me. Música Música A CIDADE NO BRASIL Olha só, gente, que meu barulho tá fazendo. Pãozinho no alho. O que você come? Fala, o que? Pãozinho no alho. Meu marido ficou feliz porque eu não estou grávida. Não prega net. Então, agora. O que? O que? O? O? Tchau, tchau.